Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a tua família Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus O pastor José Wellington tem uma mensagem dos céus para edificar a sua vida E logo em seguida, Dinamara Cardoso estará adorando ao Senhor com um dos seus louvores Que certamente vai edificar você E teremos a participação da irmã Lídia Dantas no quadro Mulher Cristã Hoje O Movimento Pentecostal é feito para abençoar você e a sua família No final do nosso programa, estaremos orando por você, orando pela sua família É sumamente importante a sua participação Fique conosco, porque está no ar o Movimento Pentecostal Conheça o novo curso livre de Teologia à Distância da FAE-CAD Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD Vídeo-aulas Fóruns Provas E atividades de aprendizagem online Certificado de conclusão do curso e muito mais Não perca essa oportunidade Inscrições e informações pelo site FAE-CAD.com.br Apoio C-G-A-D-B E C-P-A-D Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo Chegou a hora de você ouvir a palavra de Deus O pastor preparou uma mensagem do céu para você e para a sua família Obrigado, pastor João Eu quero cumprimentar a todos os nossos milhares de telespectadores E aos meus queridos irmãos Com a paz do Senhor Nessa manhã abençoada e feliz Eu quero convidar a você que tem uma Bíblia Apoie a sua Bíblia Abra no Evangelho escrito por São João No capítulo de número 12 Eu irei fazer a leitura dos primeiros versículos Assim está escrito Foi, pois, Jesus Seis dias antes da Páscoa A Betânia Onde estava Lázaro, o que falecera E a quem ressuscitara dos mortos Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia E Marta servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Então Maria, tomando um arratel De ungüento de nardo puro De muito preço Ungiu os pés de Jesus E enxugou-lhe os pés com seus cabelos E encheu-se a casa do cheiro do ungüento Amém Queridos amigos Meus amados irmãos Algumas pessoas Conhecem Jesus Através do nome Ou de uma fotografia Quase sempre As fotos que mostram A pessoa que eles dizem ter sido Jesus É sempre alguém com semblante sério E às vezes até triste Revelando para aqueles que olham para a sua foto Como alguém que vivia em uma profunda tristeza Em um ostracismo continuado E ao ler a minha Bíblia Eu encontro Jesus diferente Jesus era feliz Jesus Ele é a fonte da esperança Jesus é a fonte da alegria Jesus, meus queridos irmãos Ele vivia uma vida de comunhão com o seu pai Trazendo para aqueles que lhe acompanhavam Sempre uma mensagem de Deus Uma palavra do céu E eu queria, nesse instante Me voltando para o texto sagrado Dizer a vocês que Jesus não era antissocial Ele era alguém que visitava famílias Ele se fazia acompanhar de amigos De companheiros, de seguidores E até de senhoras Que haviam sido beneficiadas Pelo seu serviço A sua palavra Jesus, na verdade Ele tinha um convívio todo especial E um relacionamento maravilhoso Com todas as pessoas Pois bem Dessa feita O texto nos diz Que ele foi convidado Para um jantar Imagine vocês Jesus estava na casa De Lázaro Aquele que tinha duas irmãs Marta e Maria E eu fiquei pensando Como foi este jantar Estava ali a mesa Lázaro Que havia sido ressuscitado Por Jesus Certamente que fora da casa Devia ter centenas de pessoas Pela curiosidade De conhecer de perto Quem era Jesus E ver mais uma vez A Lázaro Que havia sido Ressuscitado Porém, meus queridos amigos Jesus, em todas as vezes Que ele visitou um lar Visitou uma casa Ele tinha objetivos Específicos para alcançar Naquele dia Na casa De Marta, Maria e de Lázaro Naquele jantar A Bíblia nos diz Que Marta, como sempre Estava no seu serviço material Servindo a mesa Ela amava muito a Jesus E Maria estava ao lado do Senhor Junto com Lázaro Mas de repente Maria Apanha um vaso De um perfume caríssimo Levanta-se Unge os pés de Jesus E enxua com seus cabelos E aqui, amigos Vai um pensamento singular Diz o texto E a casa Encheu-se de um perfume Meus queridos Convide Jesus Para estar na sua casa Convide Jesus Para estar no seu lar Convide Jesus Para estar no seu negócio Convide Jesus Para estar no seu carro Porque aonde ele está Há um perfume agradável Do seu amor Da sua graça Da sua benevolência E sobretudo A sua companhia Nos oferece Segurança e paz Jesus visitou Muitas outras casas Ele foi certo dia Também convidado Para participar de um banquejo Na casa de um homem Que havia sido leproso Mas agora Ele foi curado por Jesus E diz-nos a palavra de Deus Que Jesus foi na casa Daquele Simão Ex-leproso E ali chegando Naquele jantar Aonde Dezenas de pessoas Que também participavam Daquele momento Do convívio familiar Estava Jesus Entre eles E de momento Entre uma mulher Uma mulher pecadora Uma mulher triste Que trazia consigo O fardo do pecado E ela foi Naquele jantar Naquele banquete Ela não foi Por causa da comida Ela foi Porque ela teve Ela teve Falaram-lhe que Jesus ali estava Ela teve ciência De que Jesus Estava naquele lugar E ela vem Entra naquele ambiente E o olhar de todos Reprovava a presença Daquela mulher Ela não foi convidada Ela não era Digna de alistar A sua vida social Era reprovada Por todos Porém Senhores Mesmo assim Ela enfrenta A reprovação De todos E se encaminha Onde estava Jesus Ela não teve Coragem de estar Frente a frente Com o Senhor Diz o texto Ela veio por trás De Jesus Ela também Trouxe um perfume Ela derramou Aquele perfume Nos pés de Jesus E com as suas lágrimas Ela lavou Os pés de Jesus E enxugou Com seus cabelos O seu ato Foi na verdade Originário Porque ela olhou Para Jesus O olhar de todos Reprovava a sua presença Mas ela olhou Para Jesus E o seu olhar Revelou para ela Clemência Revelou para ela Amor Jesus Mesmo sabendo Que era uma mulher De vida livre Mas ele veio Para salvar a todos Ele veio Para salvar os pecadores A sua presença Naquele jantar Meus senhores Tinha com certeza Um grande objetivo Salvar A alma A vida Daquela pobre mulher Meus queridos amigos O amor de Jesus Ainda é o mesmo Ele está sempre Disposto A ir no meu E no seu lar Certamente Que as casas Que precisam de Jesus Ele está na porta Batendo Deixe Jesus entrar Deixe que ele seja Um morador No seu lar Um morador No seu coração Um morador Na sua vida E você com certeza Vai gozar De muita paz E de muita tranquilidade Conta-nos a palavra de Deus Que um dia Jesus Ia entrando Na cidade de Jericó E havia ali um homem Que era um cobrador De impostos Ele tinha A sua estatura pequena Mas ele tinha Desejo no seu coração De conhecer Que era Jesus Zaqueu Era um homem rico Mas ele tinha Um pesar Na sua consciência Possivelmente A sua riqueza Não foi de bens Bem adquiridos E ele tinha Sede na alma De salvação Quando ele soube Que Jesus Estava entrando Na sua cidade De Jericó Ele tentou A ver a Jesus Mas a sua estatura Pequena Não lhe permitia Aproximar-se do Senhor Ele então Como uma criança Sobre uma árvore E ali fica Aguardando Jesus passar E quando Jesus Vai passando Debaixo Daquela árvore Ele parou Olhou para cima E chamou Zaqueu Pelo seu próprio nome Ele disse Zaqueu Desce depressa Zaqueu Desceu Diz o texto Que ali houve Uma troca de abraços Jesus abraça Zaqueu Zaqueu Abraça Jesus Houve ali Uma troca De amor De fidelidade Da parte de Zaqueu Porque agora Ele conhecia Quem era Jesus E naquele instante Jesus disse Zaqueu Eu preciso ir na tua casa Hoje me convém Pousar na tua casa E Zaqueu Com um coração Muito espontâneo Ele leva Jesus Para o seu lar E ali Na verdade Houve Uma bênção total Jesus No coração de Zaqueu Jesus agora Também No coração da família Jesus agora Na vida De todos Que habitavam Naquela casa Meu querido amigo Meu amado irmão Não se descuide Não deixe Jesus Fora Da sua porta Abra a porta Do seu coração Deixa Cristo Nele Vim fazer morada E você Com certeza Terá sempre Um morador Que traz Bênção e paz Traz Para o seu coração Conforto E alegria Deixa Cristo Morar Na sua vida Leva Cristo Para morar Na tua casa Que Deus te abençoe Eu quero nesse instante Orar com você E com a sua família Querido Jesus Meu Senhor Eu te dou graças Meu Pai Porque um dia Eu também Abri o meu coração Para o Senhor Nele Fazer morada Eu pedi Para que o Senhor Também viesse morar Comigo No meu lar Abençoe esses milhares De telespectadores Senhor Que a tua presença Seja constante Na vida E no lar De cada um Desses que nos acompanham Que eles possam Abrir a porta Da casa A porta do coração Para que o Senhor Lhe faça morada Deus dos céus É o meu pedido Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Poxa João Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Meu pastor Como é bom Ouvir a palavra de Deus Como é bom Ser ministrado E agora Louvor Dinamara Cardoso Louvando a Deus Aqui No Movimento Pentecostal Mais uma vez Estou diante do teu altar Vou me entregar Vou me prostrar Diante de ti Senhor Preciso sentir Tua glória Em minha vida Vou me humilhar Tuas vestes tocar Sarar-me as feridas Senhor Tu és santo Por mim se entregou Derramou-se o sangue Não dá pra esquecer O teu grande amor Morreste na cruz Por mim Não posso ficar Sem a tua presença Não vou desistir De tuas promessas Em breve vão se cumprir Eu tenho mil razões Pra te adorar Eu tenho mil razões Pra te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o teu nome Eu tenho mil razões Pra te adorar Eu tenho mil razões Pra te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o teu nome Eu tenho mil razões Pra te adorar Eu tenho mil razões Pra te exaltar Enquanto eu viver Não vou me calar Clamarei o teu nome Pois dependo desse amor Glória seja dada O nome de Jesus Cristo E mais uma vez O movimento pentecostal Está especial A presença de Deus É real Quando nós somos ministrados Quando nós louvamos a Deus E tem mais palavra Agora A irmã Lídia Dantas Tem uma palavra do céu Pra você e pra sua família No quadro Mulher Cristã Hoje Irmã Lídia A senhora A paz do senhor Bom dia Pastor João Barbosa A paz do senhor A todos que nos acompanham No programa Movimento Pentecostal A paz do senhor A você Minha querida Que acompanha O nosso quadro Mulher Cristã Hoje Amada irmã Amanhã Será o dia das mães Muitas comemorações Almoço Beijos Abraços Declarações E eu gostaria Que nos lembrássemos De uma passagem bíblica Em que o apóstolo Paulo escreve Dou graças a Deus A quem Desde os meus antepassados Sirvo Com uma consciência pura Porque sem cessar Faço memória de ti Nas minhas orações Noite e dia Desejando muito Ver-te Lembrando-me Das tuas lágrimas Para me encher de gozo Trazendo a memória A fé Não fingida Que em ti há A qual Habitou primeiro Em tua avó Loide E em tua mãe Eunice E estou certo Que também Habita em ti Está em 2 Timóteo Capítulo 1 Versículos De 3 a 5 O apóstolo Paulo Diz que em suas orações Sempre lembra-se De Timóteo Da fé sincera Verdadeira Que nele Havia A fé Que primeiro Existiu Na avó De Timóteo Loide E na mãe Dele Eunice Que maravilhosos Foram Estes ensinamentos Que Timóteo Recebeu E que resultou Em uma fé Verdadeira Admirada Pelo apóstolo Paulo É bem possível Nós Buscarmos ter A vida pessoal De fé em Cristo Que seja Uma entrega real De alma Entrega completa Da vida A Cristo E assim sendo Naturalmente Demonstramos A salvação A salvação E por meio De um viver Correto Diariamente Também Viveremos A fé Que é Uma das características Do Espírito Santo E que é Uma virtude Do crente Dizemos Viver De fé Em fé Pois Por mais Investidas Contrárias Nós nos sustentamos Na fé Que temos Em Cristo Jesus Em quem Temos crido Em seus Ensinamentos Lloyd E Eunice Eram Judias Que se Converteram Ao cristianismo E Eunice É lembrada Como modelo Para nós Mães Exemplo De mãe Piedosa E cuidadosa Cuidadosa Sobre A instrução Espiritual Do filho Essa passagem Bíblica Nos deixa Claro A importância De transmitirmos Aos nossos Filhos Os ensinamentos Com palavras Mais De grande De muito Valor São os nossos Exemplos De vida Quanto vale Minha amada Irmã A minha E a sua Influência Na vida De nossos Filhos Quanto vale Todas as lágrimas Derramadas Por uma mãe Aos pés Do Senhor Vale muito É de infinito Valor Vale a vida Alcança Alcança O trono Da graça De onde O Senhor Ordena A bênção O Senhor É bom E infinita Sua misericórdia Minha querida O dia Das mães É sempre Muito bem Comemorado Os filhos Fazem questão De demonstrar Uma gratidão Única Por alguém Que o gerou E o trouxe Ao mundo As mães São lembradas Com muito carinho As mulheres Citadas Lloyd E Eunice Foram mais Que mães Para Timóteo Foram também As que o conduziram A ter Uma fé Uma fé E experiências Com o Senhor Jesus Cristo Minha querida Irmã Parabéns A você Mãe Que trouxe Seu filho Ao mundo E soube Conduzi-lo A presença De Deus Parabéns A você Mãe Que está Ainda com Lágrimas Ainda com Lágrimas Aos pés Do Senhor Ainda buscando Trazer Seu filho A Jesus Minha amada Faça a sua parte E creia Que o Senhor Fará dele E dará Este presente Ao seu coração Eu desejo a você Minha querida irmã Um feliz Dia das mães Um feliz Dia das mães Repleto Da presença Do Senhor Em sua vida Em sua casa Juntamente Com todos os seus Que as bênçãos Do Senhor Sejam abundantes Sobre a sua casa Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Minha irmã querida O nosso WhatsApp Está em nossa tela 11 9 9569 3720 Aguardo mensagens Vamos nos comunicar Orar juntas Vamos nos falar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Irmã Lídia Deus abençoe A todas as mulheres Do Brasil Deus abençoe A você Que faz parte Do movimento Pentecostal Chegou a hora De nós orarmos De nós falarmos Com Deus E eu quero buscar A face do Senhor Interceder em seu favor Interceder em favor Da sua família Se você puder Ore comigo agora Busque a presença Do Senhor É sumamente importante Você crer em milagres É sumamente importante Você crer que Jesus Continua operando maravilhas Não importa o que diz o homem Não importa a situação Que você está atravessando Creia E descanse o seu coração Jesus faz milagres Realiza milagres E eu quero orar com você Orar com a sua família Antes de começar Do programa Movimento Pentecostal Eu estava aqui Junto com os nossos irmãos Aqueles que trabalham Aqui nos estúdios Fazendo uma oração E lembrando de Mateus Capítulo 4 Onde Jesus foi tentado Pelo diabo Mas ele venceu E os anjos Vieram a servi-lo Acredite O milagre Vai acontecer Na sua vida Se você puder Feche os olhos Vamos falar com Deus Agora Eterno Deus E eterno Pai Quero te glorificar E te adorar E te adorar Pela maneira Que tu tens Trabalhado Na vida De cada um Daqueles Que participam Conosco Do movimento Abençoa meu Deus Aqueles que trabalham Para que esse programa Possa reoar A cada sábado Ó Deus Eu rogo A tua bênção Ao povo Que está em casa A tua serva Ao teu servo Vá ao encontro Do teu filho Senhor Traga a tua paz E que tu possas Realizar o milagre Na vida Do teu filho Que ele tanto espera Pai eterno Eu rogo E agradeço Em nome De Jesus Que vive reina Para sempre Amém E amém Aleluia Glória a Deus Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A sua família Antes de terminarmos O nosso programa Eu quero dizer a você Com sinceridade No coração Há dias Que é mais difícil Crer Há dias Que é mais difícil Confiar Mas independente Da força Do inimigo Nós lutaremos E venceremos E os anjos De Deus Irão servir-nos Eu tenho plena convicção Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A toda a sua família Sábado que vem Tem mais um programa Inédito Aqui No Movimento Pentecostal Se Jesus vier Certamente Estaremos no céu E não teremos programa Do contrário Estaremos aqui Ao vivo E a cores Dando glória a Deus Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe